Olha só, transplante de coração, é um animal quimera. Eu tenho um coração que tem um DNA diferente do meu, que foi gerado num embrião diferente do meu. Material de um gêmeo fraternal não desenvolvido, morreu lá no começo, juntou lá no embrião, formou o embrião, então tem parte do meu corpo. Você quer ver o animal quimera? Você vai tirar a dúvida para você. Isso aqui é um animal quimera, você quer ver? Tem um olho dele que é preto, tem um olho dele que é claro. Ele tem manchas claras, ele tem manchas escluídas. No caso desse animal aqui, a formação de gametas é da parte preta. Os filhinhos nascem preto. Pode ser que nunca vai ter filhinho dele que vai nascer branco. Por quê? Porque a parte da reprodução dele ficou com o DNA da parte escura. Então, quando ele tem filho, tem cria, ele nasce daquela cor. Ele é um animal quimera aqui, está te mostrando, um olho de uma cor, outro olho de outra. Aqui, ele não é branco, ele não é preto, não é marrom, ele é misturado. Tem áreas, se você fizer a área aqui, tem um DNA, se você fizer a área ali, tem outro DNA. Você aprendeu o que é quimera. Isso é importante você aprender. Bom, como realizar o processo de clonagem na formação de células-tronco embrionárias? Pessoal é o processo de clonagem,